Música Filho de africanos escravos, Benedito Manasseri nasceu em 1526, na aldeia de São Fratello, em Messina, na ilha italiana da Sicília. Seus pais eram católicos fervorosos. Quando completou 21 anos, Benedito ingressou para os eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis, fundada por Jerônimo Lanza sob a regra franciscana, em Palermo. Passou a exercer funções simples como cozinheiro. Foi no convento de Santa Maria de Jesus, em Palermo, que viveu seus últimos dias de vida, apoiado na humildade e na obediência. Devido aos milagres que ocorriam pela intercessão de suas orações, logo ganhou fama de santidade e muitos recorriam a Benedito, incluindo príncipes, sacerdotes, teólogos, leigos, em busca de conselhos e orientações espirituais. Faleceu em 4 de abril de 1589. A CNBB fixou a celebração da festa litúrgica de São Benedito no dia seguinte à data de São Francisco de Assis. São Benedito, rogai por nós! Antônio da Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.